Esses que acreditam nessa proposta, nessa proposta da discriminação, essa proposta do ódio, não tem futuro, não tem futuro. O futuro está em educação para a população, em emprego para a população. Porque quem cuida do povo é o PT, quem cuida do povo é o partido dos trabalhadores. A agressão! Os eleitores de Barcelona estão agredindo aqui! Estão agredindo! Eles estão partindo para a violência, partem para a ofensa e têm comportamentos agressivos. Eles não sabem conviver em uma democracia. A confusão e as provocações continuaram até a chegada da polícia. Em 2002, a esperança venceu o medo. Agora, em 2018, a esperança vai vencer o ódio.